Ah, antes que comece o vídeo, deixa aquele like, comenta, ativa as notificações para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que a gente postar aqui no canal. Isso vai ajudar bastante o nosso canal. Então, vamos embora! Ah, antes de começar qualquer coisa... E aí, galera que assiste o meu canal! Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui um pouco da criação do Tenebro Gigante. Nome cientificamente chamado de Zofoboismore. Vou trazer um pouco para vocês do manejo, de como você vai estar fazendo para estar trocando substato, como você vai estar fazendo para estar botando uma fonte de umidade para eles. Então, esse vídeo é muito importante. Deixa aquele like para quem faz o cultivo do Tenebro Gigante. Você vai ver todas as... E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o Tenebro Gigante. Esse aqui, ó. Esse... 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 Esse aqui. Vou estar mostrando um pouco do ciclo de produção. Então, vamos deixar de enrolação e vamos para a vinheta. Olha aí, galera. Olha aí, a produção aí, ó. Dos Tenebro Gigante. Essa aqui é a Pulpa. Isso aqui, ó. É a Larva. Vou mostrar para vocês aqui... As três etapas aí. Do Tenebro Gigante. Pronto, galera. Eu capturei um aqui, ó. Na criação. Olha como tem aqui embaixo. Tem muito. Tem muito. Esse aqui... O substrato está lotado de ovinho. Daqui a pouco eles estão todos nascendo e ficando assim, ó. O processo é esse. É a Pulpa, a Larva e o Besouro. É, a gente separa eles, ó. Em pequenos recipientes. Ele é assim, ó. Em estado de larva. Ele se transforma em Pulpa. E depois vira o Besouro. Muito fácil, pessoal. É só você estar adquirindo aí, ó. Algumas Larvas. O bom é você adquirir, em média, umas 100 Larvas. Porque vai... A gente não tem como diferenciar o macho da fêmea. Então, vai meio que na sorte. E para você ter êxito na sua reprodução de Tenebro Gigante. Você tem que estar fazendo aí essas aquisições de 100 Unidades de Larva. Nesse Larva, a gente chama esse. Aí ele vai virar esse com a mutação. No caso, ele vai sofrer uma metamorfose. Para depois virar isso aqui. Beleza? Então, é muito fácil. Se vocês quiserem saber como estar fazendo passo a passo. Para estar montando a sua criação de Tenebro Gigante. Veja os outros vídeos que tem aí no nosso canal. Que vai estar explicando passo a passo de como estar montando aí. O seu sisteminha de criação de Tenebro Gigante. Beleza? Aqui a gente vai estar fazendo a captura. Para estar fazendo a separação aí, ó. Para começar uma nova... Reprodução aí no sistema. Tem aqui. Tem um andando. A gente vai pegar. Já bota aqui no cantinho. Vamos procurar outro. Vamos levantar aqui para ver se tem muito aqui embaixo. Tem alguns. Tem alguns. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses que estão assim, branquinhos, acabou de trocar de pele, então eles estão crescendo. Então não é bom a gente estar botando lá, que ele ainda está atingindo a maturidade. Então a gente solta. Olha a capa que eles soltam. Essa daqui é a capa e esse aqui é ele. Recém trocando de capa, então a gente não pega ele, deixa ele ficar mais velhinho, para a gente poder estar botando ele para sofrer a metamorfose e virar a baratinha. No caso, esse daqui está no tamanho pequeno ainda. Procura outro. Vamos lá. 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 Olha o tamanho desse. Vamos lá. Vamos lá. vocês podem estar se perguntando o que é isso isso aqui é uma fonte de umidade para que ele está entrando e está bebendo um pouco de água para se hidratar isso aqui eu botei uma vasilhinha plástica botei aqui papel higiênico molhado aí quando eles estão com sede eles vêm aqui bebem um pouco de água e voltam de novo para o substrato e aqui está mais uma etapa a gente botou aí deixou todos separados e a gente vai esperar em torno de um mês para ele estar virando aí os besouros de novo vai sofrer a mutação passando pela pulpa que é aquele branquinho depois está virando aí o besouro do tenebre gigante e assim começar um novo ciclo de reprodução beleza valeu galera e é isso aí galera quem gostou se inscreve deixa o like aí se inscreve no nosso canal ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum vídeo que a gente postar beleza fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí galera beleza neste vídeo e aí galera hoje a gente vai estar falando sobre os tenebres gigantes danos e aí Não, não, não.